Esse decreto traz também mudanças em relação ao comércio. O governador Ibanez Rocha permitiu que os shoppings abram mais cedo a partir das 11 da manhã. É o motivo a mais para a expectativa de reabertura do comércio amanhã. O sindicato do setor está preocupado com a recuperação econômica. Após 125 dias de fechamento, esse setor é fundamental para a movimentação de consumidores nos 22 shop centers no Distrito Federal. Esse setor hoje já demitiu mais de 85 mil pessoas. Brasília passa a 333 mil desempregados. Hoje, o comércio varejista vai começar a preparar a venda para o Dia dos Pais, no dia 9 de agosto, tentando recuperar parte das vendas que foram perdidas nesse período de pandemia.